Oi, oi! Oi, recebam as boas-vindas ao Câmara Reentrevista, que vai comemorar os 20 anos de um dos locais mais importantes da cultura popular carioca. Um cantinho de boa música, personalidade, cerveja gelada e ótimos petiscos. Esse aqui é o Beco do Rato, o Lúcio Pacheco é o sócio proprietário dessa casa por onde já passou tanta gente boa que eu nem me arrisco a enumerar de cabeça, Lúcio. Tudo bem? Tudo bem, Mariana. Prazer estar aqui com você. Obrigada por nos receber aqui no Beco. Opa, vambora. Como é que seus pais chegaram ao Rio? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Mariana, meus pais, Márcio Pacheco e Daniela Pacheco, eles saíram de Itabirito, Minas Gerais, e vieram conquistar essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi um cara muito empreendedor. Minha mãe é daquela esposa antiga que onde o marido está, ela vai atrás. E minha mãe sempre acreditou muito também no meu pai. E durante um bom tempo, no Rio, antes do Beco do Rato, meu pai teve comércio, sempre foi empreendendo. E o Beco do Rato, ele surgiu justamente de um desses comércios que era um depósito de água. Sim. Antes do depósito de água, tinha uma empresa de refrigeração, mas toda vez que chegava o inverno, a gente tinha dificuldade financeira porque o clima era outro. E aí meu pai começou a ter que empreender em outra coisa e ele foi e migrou para o depósito de água, depósito de bebida. E aí todo o início do Beco do Rato se dá nesse depósito de bebida. Quantos anos mais ou menos você tinha quando seus pais abriram o depósito? Então nessa época, Mariana, eu tinha 21 anos. Na época a gente vendia aqueles galões de água de 20 litros. E era só isso mesmo, entrega de água mineral. Só que onde é o prédio de depósito, que é o Beco do Rato hoje, é um prédio comercial, né? E na sexta-feira a turma descia e sempre pedia, pô, Marcio, tem uma cervejinha não? Então o pai começou a colocar uma cerveja ali na geladeira. Tinha uma geladeira só e colocava lá, que é a geladeira que a gente tinha as nossas coisas, né? Aí ele colocava a cervejinha ali, a galera descia e fazia aquele happy hourzinho antes de ir para casa, né? O trânsito passar, só que aquilo foi crescendo, né? Foi crescendo, foi crescendo e meu pai começou a vir ali, ó. Começou com uma geladeirinha ali, vamos colocar mais uma geladeira e vamos aumentar isso aí. Meu pai começou realmente a comprar cerveja para começar a vender ali na quinta, na sexta-feira, para essa galera, que não passou a ser mais só do prédio, né? Passou a vir pessoas da Redondez, dos outros prédios comerciais, para tomar uma cerveja ali no final da tarde. E não passou quase um ano, mais ou menos, a gente tinha que um desses clientes, né, que parava a tomar a cerveja aqui, que era o Fábio Bananada, ele é um sambista, né? Que é o frequentador de Atel da Casa, um grande amigo. Falou com o meu pai se ele não queria fazer uma roda de samba. Meu pai sempre abraçando todas as ideias, vamos embora, vamos fazer a roda de samba. E aí começou a primeira roda de samba do Beco do Rato, uma coisa bem informal, né? E era toda sexta-feira, a galera vinha para cá e curtia aquela roda de samba maravilhosa. Roda de samba de graça, cerveja boa, bonita e barata, cachaceia mineira, petisco não tinha muita coisa, era uma batata frita, era uma moela. Meu pai colocava aqueles petiscos tradicionais mesmo, né? De botequinha. De botequinha, tremorso, moela, torresmo e várias outras coisas. E sardinha em lata. E assim começou o Beco do Rato, nesse início de um projeto cultural que se tornou hoje, né? Falar em Beco, de onde surgiu esse nome Beco do Rato? Porque o nome oficial do depósito era Ponte da Lapa, era outra história. É, era Ponte da Lapa. O Beco do Rato foi engraçado, porque os clientes chegavam, quando a gente chegava de manhã, né? Meu pai abriu o depósito de manhã, que já era o depósito bar, né? E sempre achava ali carteira, jogada, camisinha, identidade, aí quando chegava os ratos já estavam saindo. Aí meu pai falava, isso aqui é um Beco de Rato danado mesmo. E até os clientes, né? Ele gostava muito de conversar, e os clientes começaram a falar, vamos lá pro rato, vamos lá pro Beco do Rato, aquele Beco de Rato. Aí meu pai foi, deixa eu botar o nome aqui, Beco do Rato. E a princípio, minha mãe achava engraçado, você é maluco? Eu vou botar Beco do Rato. E foi um nome sugestivo mesmo, né? E caiu na graça do povo, né? Caiu na graça da galera. E o samba abraçou esse nome como um nome que tá rodando hoje pro Brasil todo. No mundo também. Agora, seu pai faleceu cedo, sua mãe também, mas como é que foi esse movimento de você assumir o Beco do Rato, mas de dar um passo pra ampliar, pra profissionalizar, mas sem perder essa essência? Então, como eu falei, meu pai, meus pais, eles eram muito empreendedores. E meu pai não tinha muita preocupação com alguns detalhes, que é importante, né? Pra continuidade no negócio. Uma coisa é você abrir o negócio, né? Outra coisa é você manter aquele negócio. Então, você precisa de uma gestão pra isso. Então, após o falecimento do meu pai, eu tava fazendo o sétimo período de engenharia mecânica, tive que abandonar a faculdade pra poder assumir os negócios. E eu comecei a fazer algumas coisas que precisavam ser feitas na casa, né? Uma das coisas que meu pai falava muito comigo era que, pra eu copiar dele, só o que era bom. O que não era bom, não era pra copiar. Algumas coisas que eu não me agradavam mesmo, né? A gente, às vezes, tinha embate sobre isso, mas ele tava de frente na época. E ele, eu falo que o pai e minha mãe, eles fizeram o mais difícil, que é criar um negócio, né? Manter também não é fácil, mas criar uma marca, criar um negócio não é fácil. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei algumas coisas que eu achava, que eu dei continuidade que era legal dele, que é muito importante, mas eu coloquei um pouco de gestão. Então, logo em seguida, falecendo meu pai, a gente tinha aqui um dos clientes, que era o Marcelo, que hoje ele é meu sócio, né? Ele tem participação na casa. Aí, na época, ele entrou e falou, Lúcio, eu tava precisando de alguma ajuda? Porque ele também vinha nessa necessidade, né? Como frequentador, né? Eu tava precisando fazer uma reforma do banheiro. Eu falei, não, Marcelo, reforma do banheiro eu tenho, mas eu tenho outros projetos. Se você quiser vir pra gente, como assim, enfim. Virou um sócio da casa. Hoje, é mais do que sócio, é um irmão. Hoje eu tenho dois, mais dois irmãos, até minha irmã mesmo, de sangue, e o Marcelo, que é um grande irmão, sócio. E, desde então, eu comecei a trabalhar realmente a marca do beco. Porque, rodando, né? Eu sempre gostei de viajar, ir no sambas. E o samba é visto de uma forma muito man-baby, né? É muito de qualquer jeito. Tem que ser tudo... O banheiro pode ser de qualquer jeito. Improviasse, né? O copo pode ser sujo. Tudo improvisado. O som... Se o cliente chega, o cara tá reparando o som na hora. Os músicos não são remunerados. E eu vi ali uma situação, uma brecha, pra implantar uma gestão. Então, o beco do rato deu uma virada de página. Que é uma casa hoje que tem um som de qualidade, né? O cliente hoje vai chegar aqui no verão de 45 graus. E ele vai estar aqui numa casa toda refrigerada. Os banheiros têm ar-condicionado. Os colaboradores são hoje treinados. Tem uma galera treinada. Acho que é o ponto... A gente tem dois pilares muito fortes aqui. Um são os colaboradores e o outro são os músicos. Eu falo... Muita gente chega aqui e fala Pô, Lúcio, você é isso. Você é isso. Eu falo... Cara, eu não. Eu não sou o beco. O beco somos todos nós. Inclusive o cliente, né? Mas, assim, um ponto alto, acho que do beco, que é um dos pontos altos, foi essa gestão, essas melhorias. Mas, principalmente, os artistas que abraçaram a casa e os colaboradores que eu coloquei na cabeça dele que eles fazem parte do negócio. E aí, hoje, o Beco do Rato é uma casa, acho que, respeitada. Opa! E eu acho que a gente deu um impulsionamento para que os artistas do samba sejam respeitados em outras casas, sejam remunerados como eles têm que ser remunerados. Estamos caminhando para coisas melhores no samba mediante o que foi construído aqui no Beco do Rato. Vocês foram crescendo, mas mantiveram sempre os eventos tradicionais, né? Sábado de Carnaval, isso aqui é uma loucura. Quarta-feira de Cintas também tem bloco, tem a Feijoada Beneficente de São Jorge. Isso tudo vocês mantiveram na agenda? Sim. Bom, esses projetos eram projetos da época do meu pai. Então, é isso. Só dei uma mexida, puxei alguma coisa ali para dar uma incrementada, mas isso foi o outro. Meu pai era muito empreendedor. A Feijoada de São Jorge, ele começou a feijoada servindo 100 quentinhas. Hoje, a gente serve 1.200 quentinhas. Uau! Então, se forma uma fila gigante no dia 23 de abril e a gente oferece 23 quentinhas aí para os moradores. Projeto bem, bem legal. No Carnaval, tem dois blocos tradicionais aqui no Carnaval. O bloco do Beco do Rato, que é o sábado, e os batuqueiros, que é na quarta-feira, de cinza, que aí você vê a importância do Beco no cenário do samba. Esse bloco dos batuqueiros, ele não é nada mais, nada menos do que a reunião dos músicos, né? Todos os sambistas, eles vêm para cá para fazer um bloco chamado dos batuqueiros, na quarta-feira de cinza. Aquela catarse da galera. É, tipo assim, o bloco hoje dos batuqueiros, eles podem ir para qualquer lugar, mas eles, não, não tem como fazer em outro lugar, não ser no Beco do Rato, né? Eles começam com uma grande roda de samba, na quarta-feira de cinza. O bloco desfila, vai lá na escada do Celarão, eles param para fazer uma foto, volta o bloco para cá. E é o fechamento do carnaval deles ali. Acho que é uma forma deles agradecerem também, né? A tudo que o samba está proporcionando para eles. A história que eles têm no Beco do Rato, a maioria deles passaram pelo Beco do Rato. E é isso. O Beco tem projetos bem legais, né? Durante o ano. Muito bem. É tanta história que parece até que o Beco tem mais de 20 anos, né? Verdade. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua batendo esse papo sobre o Beco do Rato. Boa, vambora. Retornando com o Câmara Rio Entrevista, o Lúcio Pacheco é o nosso entrevistado de hoje, é o cara por trás do Beco do Rato, fenômeno carioca do samba, da gastronomia e da arte. Ô, Lúcio, é uma característica do Beco do Rato ser um local muito acolhedor? Todo mundo é bem-vindo aqui. Vocês, inclusive, têm um projeto que é de valorização dos autores nacionais, autores de samba, que é aos novos compositores. Sim. Como é que é? Então, esse é um dos projetos que é o filho da casa mesmo, aquele projeto que a casa faz questão de ter aqui dentro. Projetos aos novos compositores, ele é simplesmente um projeto de valorização aos novos compositores que estão vindo aí, que estão vindo. são jovens que escrevem, que é uma maravilha, e precisam de visibilidade. Então, assim, é um projeto que, para o Beco do Rato, ele tem uma importância muito grande. Por quê? O início do Beco, ele foi exatamente, ele pegou exatamente essa geração nova que está no cenário hoje, que é o Mosquito, que é o Inácio, Fernando Procópio, João Martins, Marina Iris e tantos outros, que estão hoje, Renato da Rocinha. E esse projeto aos novos compositores é uma galera antes. Então, eu falo assim, se vocês pararem para pensar, essa turma que está agora despontando para o cenário, Arlindinho, Mosquito, João, eles vão perpetuar por muitos anos, como Zeca, como... Ainda tem uma outra geração que não é pouca, é muita gente. É um projeto que acontece às quartas-feiras, é muito organizado, para você ver que é uma coisa diferente do sambista antigo. hoje, a galera, a turma, eles estão se organizando, como empresa, não só como sambista, como uma instituição. Então, você vê ali novos sambistas, arquiteto, médico, todas as profissões fazendo samba. Então, é um projeto que o Beco do Rato hoje é parceiro, eu falo com eles, eles só vão sair daqui no dia que eles quiserem, porque é um projeto que a gente tem um carinho imenso, porque nada mais, porque tem gente que não percebe isso, são os futuros sambistas. É quem vai escrever a história do samba, quem vai colocar o nome ali na história do samba, como hoje eu considero. A gente teve a visita aqui do Bira, presidente, do cacique, é um cara que eu admiro muito, e ele chegou, eu, ele, e o Marcelo conversando, ele falou, o Beco do Rato é hoje, representa hoje que o cacique foi, há muitos anos atrás, isso é uma relevância muito grande, né? Dito pelo Bira? Dito pelo Bira, não é dito por mim, nem por Marcelo, nem pela minha irmã. Então, assim, escutar isso é muito legal, do presidente do cacique. Uma chancela. É, uma chancela, porque se você for olhar realmente, o cacique estourou só celebridade. E o Beco, hoje, ainda não temos ainda celebridade, mas você vê que é toda essa nova geração que um dia vai se tornar o Zeca, vai se tornar o Diogo, vai se tornar o Malcione, e por aí vai. Vocês começaram, inclusive, um movimento de valorização dessas pessoas lá atrás. seu pai foi um dos primeiros a pagar os músicos de roda de samba. Sim, sim. Quando o Beco, o Beco era aberto, durante uma boa parte, durante uns 4, 5 anos, o Beco, ele era aberto, né? Ele não cobrava a bilheteria, mas meu pai já pagava os músicos. Não era uma remuneração, né? Que a gente paga hoje, não tinha como, mas ele já pagava uma remuneração e no final tinha uma comida que a galera se confraternizava ali. É, e aí, uma virada de chave aí dessa mudança de valorização da nossa classe foi quando a gente começou a cobrar a portaria, eu chamei os músicos para conversa e coloquei eles como parceiro da casa, né? Que eu acho que nada é mais justo do que ele ser valorizado, né? Hoje o músico aqui, ele sai com um cachê legal, por isso que quando os meninos falam comigo, Lúcio, o Beco hoje é uma casa que quando a gente está tocando em outro lugar, a gente vem no Beco para curtir quando sai. Então, tem essa diferença, sabe? Uma coisa, o músico chegar aqui, toca, pega e vai embora. Outra não. Outra coisa, ele está tocando em outro local e depois ele vem aqui para curtir. e aí você vê Bete, Aragão, Xande de Pilares diversas vezes, são músicos já consagrados, né? Que vêm aqui para prestigiar, né? Os artistas que estão aqui para prestigiar a casa. Agora, vocês têm programação todo dia? Sim, o Beco do Rato tem programação de samba todos os dias. Aqui, quem quiser curtir samba, não precisa nem olhar a programação, até porque não tem dia ruim, não tem dia ruim, só chegar. samba todos os dias, de segunda a segunda. Vocês procuram também se engajar em causas que são muito importantes para toda a sociedade. Vocês lançaram o primeiro concurso de samba de mulheres que ainda tem uma roda de conversa. Sim, isso aí foi uma ideia do meu sócio, do Marcelo. Ele também gosta muito de atuar nessa parte, né? Aí ele chegou para mim, Lúcio, vamos fazer uma roda de samba de mulheres, isso aqui. Eu falei, cara, você está falando, vamos embora, vamos fazer. Aí tem o Café, que é um parceiro nosso. Café hoje é o compositor da casa, todas as músicas que a gente tem que fazer. Festival do Beco do Rato, música para qualquer coisa que a gente tem que fazer, campanha, é o Café que faz nossas músicas. Aí chegou o Marcelo e o Café para a reunião, colocaram o projeto na mesa e a gente fez um festival só de mulheres. Eu mesmo fiquei impressionado quantas mulheres tem, né? Você pega o projeto com os novos compositores, você vê aquela dimensão de músicos. E quando chegou ali, aquela mesma quantidade de gente, a casa cheia só de mulheres, fazendo uma composição ali saudável, disputando samba. É maravilhoso isso. O Beco do Rato, ele já extrapolou as fronteiras da Lapa. Já, inclusive, foram para São Paulo, Recife, exposição em museu, vários festivais. É, o Beco do Rato, a gente tem projetos, né? Como que a gente fez agora, o Festival dos 20 Anos do Beco do Rato. É um projeto que a gente vai fazer todos os anos. Oh! É, foi, graças a Deus, foi sucesso. Colocamos 9 mil pessoas, uma festa maravilhosa. Eu acho que foi um projeto que foi muito importante para o movimento do samba, porque a gente não tinha, o samba não tinha um festival próprio, um autoral. A gente sempre participou de, o sambista sempre participou de eventos já prontos, né? Então, você tem lá o sertanejo, tem o axé e colocava o sambista. E nós fizemos um festival exclusivo de samba. Eu escutei de muitos artistas, né? Eu recebi várias mensagens, falaram, Lúcio, eu, você estava falando, nós, convidou, mas quando a gente chegou lá, a gente não acreditou que ia ser aquela estrutura toda. O que realmente a gente fez uma estrutura para os sambistas, né? Para eles chegarem ali e se sentirem num grande festival de samba, que foi um sucesso. Sucesso! Tudo que tem a marca Beco do Rato é sucesso. Olha só, eu anotei aqui, a Roda de Samba do Beco do Rato já recebeu a Medalha da Ordem de Mérito Cultural Carioca pela Secretaria Municipal de Cultura, o espaço foi declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro e foi coroado agora com essa festança que vocês comemoraram essas duas décadas. É isso. E tem muitos projetos aí à frente, pode ter certeza disso. E por depender do Beco do Rato, o samba vai continuar pegando fogo, vai continuar fervendo. Vamos nessa, vida longa ao Beco do Rato. Lúcio, obrigada por essa entrevista, parabéns pelo trabalho, pela contribuição para a cultura carioca, até a próxima. Mariana, eu que agradeço, eu agradeço a TV Câmara pela sua oportunidade. E esse Câmara Rio Entrevista chegou ao fim, você pode rever o programa, todo o conteúdo da Rio TV Câmara pelo nosso canal no YouTube, saber das novidades da Câmara Municipal também no nosso site e também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela parceria e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto